Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, temos aí mais uma notícia bombástica trazendo aqui pra vocês Sobre a aquisição, que todo mundo sabe que o CMA bloqueou Só que saiu mais uma bomba A CMA, além de bloquear, que não foi só provisoriamente Bloqueou por 10 anos a Microsoft De poder fazer uma nova aquisição, uma nova proposta de aquisição A Activision Blizzard, a Microsoft terá que ficar 10 anos sem fazer uma nova proposta Vamos dar uma olhada nisso aí, porque a Microsoft essa semana só está tomando na bunda Que tristeza, meu Deus, vamos lá Vamos olhar a matéria aqui, se liga aqui Caso bloqueado, nova tentativa de compra da Activision Blizzard pela Microsoft só em 10 anos O esforço da Microsoft para adquirir a Activision Blizzard foi bloqueado no Reino Unido Mas ainda um processo de apelação está em andamento Claro, porque falam que só a Sony chora, mas a Microsoft também não está chorando Enfim, seu mais sucedido No entanto, a Microsoft aparentemente precisará esperar uma década inteira antes de poder tentar novamente No documento em questão, via resetera, podemos ver na página 339, no artigo 11.29 o seguinte Abre aspas aqui, se liga A proibição seria afetada pela aceitação de compromissos sob a seção 82 da lei ou fazendo um pedido sob a seção 84 da lei Proibindo a fusão, evitando que as partes tentassem se infundir por um período adicional Nossa prática normal seria impedir uma futura fusão entre as partes Para os próximos 10 anos, na ausência de uma mudança de circunstâncias Fecha aspas Em outras palavras, caso a compra da Activision Blizzard pela Microsoft realmente não aconteça devido ao Reino Unido Uma nova tentativa só deve ocorrer em pelo menos 10 anos Fora que, tem mais notícia também, que se essa aquisição não for aprovada até, acho que junho agora Eles vão ter que pagar uma multa de 3 bilhões para a Activision, no caso a Microsoft, né Que beleza, hein Eu sei que a empresa é rica, é praticamente trilionária Mas, pô, ninguém quer ficar jogando esse quantia de dinheiro aí fora, né Com esses 3 bilhões você faz jogo para um cacete E aí, caras, mais uma vez me entra Lembrando que o link vai estar na descrição E mais uma vez entra a pergunta, cara Mais uma vez uma pergunta aqui, cara A Microsoft comprando estúdio Né, comprando estúdio Ela consegue cagar o jogo Cara, eu, às vezes eu entendo esse desespero Não digo só da Sony, a Microsoft também está desesperada Não vem passar pano não, você aí do lado verde aí Eu sei que você vem, ué, você nem fica chorando Bloqueou a compra, mas ela também está desesperada Sabe por que ela está desesperada? Por COD, assim como a Sony também está Mas a Microsoft também está Porque olha a cagada que ela lançou aí Hoje, dia 2 Redfall De uma empresa que ela comprou por 7,5 bilhões E não consegue entregar um jogo Minimamente decente Imagina se a Microsoft tiver que criar um estúdio do zero Ela não tem capacidade Está querendo comprar algo pronto Cara, sabe o que isso aqui parece? Sabe aqueles times que não tem condições Tem dinheiro Tipo a Paris Saint-Germain Mas não tem a capacidade De montar um time decente E sai comprando um monte de jogador Mas parece que nem é para montar um time bom Mas simplesmente para ferrar os outros times De não dar a chance dos outros times se montarem De não montar um bom time para disputar com eles É isso, parece que a estratégia da Microsoft É só comprar Para prejudicar as outras empresas Caso aí Sony O PC lá não vai fazer Mas a Sony principalmente Que é a concorrente direta Entendeu? De prejudicar a Sony É o que parece É o que dá a entender É isso É isso que dá a entender A empresa não tem capacidade De criar jogos E aí ela ia comprar a Activision Beleza É pegar os jogos da Activision Jogar no Game Pass Beleza É o fator principal Na cabeça dela Né Mas como é que ia ficar os jogos Da Activision? Como é que ia ficar a qualidade dos jogos? Né Fora que se não for aprovado Como eu falei até meio do ano Vai ter que pagar 3 bilhões Cara Ela podia pegar Não digo nem 70 bilhões Que ela está tentando investir Pegar os 3 bilhões Com 3 bilhões Você consegue desenvolver Diversos Diversos Desculpa Jogos Bons Diversos jogos bons Olha o God of War Olha a notícia Custou 200 milhões Com 1 bilhão Você cria 5 jogos No nível de God of War Melhor Ou um pouquinho pior Mas no mesmo nível ali Próximo O Shadow of the Tomb Raider Custou 134 milhões Segundo o diretor do jogo Caraca E a empresa Que está brigando Para ter o Activision É por causa do COD Praticamente Não é por causa de outra coisa É por causa do COD Entendeu? Ela prefere pagar Uma multa De 3 bilhões Né? Porque com certeza Olha só Vamos lá Tem muitas chances ainda Dela conseguir a aquisição? Tem Tem muitas chances De conseguir a aquisição Entendeu? Mas Para o meio do ano Nesse curto espaço Aí Com o CMA bloqueando E com certeza A resposta do CMA Vai influenciar Principalmente Na União Europeia E lá no órgão Regulador dos Estados Unidos Entendeu? E vai atrasar Vai atrasar Simplesmente Não tem tempo Ábil Para essa Para essa resposta Para ser tudo aprovado Até meio do ano Ainda tem muitos países Sem ser esses dois principais Ainda tem muitos outros Aí órgãos reguladores Espalhados pelo mundo Verificando Qual for a resposta Que eles vão dar Entende? Então cara Eu estou vendo aí Que a Microsoft Aí cara Ela gosta de jogar dinheiro fora Se ela estivesse Focando Ao invés de ficar Nessa briga idiota De comprar Activision Focando Em dar um suporte decente Para os seus estúdios Principalmente Para não lançar Essas porcarias Cara O que dá a entender É que a Microsoft Ela quer acabar Com muitos games Ela quer acabar Com a qualidade Dos jogos Cara Eu vi pessoas Eu vi Influenciador Criador De conteúdo Maldito Defendendo Essa porra Desse jogo Desculpa O palavreado Cara Ter saído assim Essa agressividade Ah não é possível Ai Por que eu vou criticar O jogo Se eu estou gostando Caralho O argumento Por Não dá Cara Então assim Cara Depois de falar Tudo isso Eu Estou com a opinião Sincera Que eu tenho aqui Cara Para mim Eu Sinceramente Para mim Como eu digo Continuo com a opinião De que não vai fazer Diferença Para mim Não vai influenciar Nada a compra Se ela acontecer Ou não Mas lá no fundo Eu vou torcer Não Para ver a desgraça Alheia dos cachistas Para zoar com vocês Não é isso Mas eu vou torcer Para essa porra Agora não ser Não acontecer Porque eu não quero No futuro O COD virando um Redfall Uma qualidade porca Imunda E principalmente Caso ela torne Os jogos Principais Multis E tenha os direitos De desenvolver um Tony Hawk Eu não quero Que saia um Tony Hawk Cagado Porque esse Eu sou fã Esse eu iria Xingar muito a Microsoft Se ela pegasse O direito de volta E desenvolvesse Um novo Tony Hawk Ou um remake Sei lá De um jogo Que ainda não foi Não foi feito um remake E saísse todo cagado Eu não quero Que isso aconteça Eu não tenho Olhando os últimos Lançamentos da Microsoft Eu não tenho Mais confiança Na empresa De trazer algo Da mesma qualidade Que ela está adquirindo Você entende O que eu quero dizer Ela adquiriu a Bethesda A Bethesda O único erro Da Bethesda Foi o Fallout 76 Nos últimos anos Todos os outros jogos Você pode pegar Teve acertos Teve erros Mas foram erros Aceitáveis Jogos com nota 76 79 São jogos relativamente bons Não são jogos Tipo Super mal feitos Se você olhava Os últimos lançamentos Só o Fallout 76 Foi cagadíssimo Mas o resto Estava indo de boa O Doom O Wolfenstein Dishonored Esses jogos dela Estava tudo de boa A maioria só FPS também Mas estava indo de boa Entendeu Agora cara Esse Redfall Depois que foi lançado Eu fiquei com medo Pela galera do Xbox O Starfield Imagina O Starfield É um grande investimento É um grande jogo Se num jogo menorzinho Eles não conseguem Entregar uma qualidade Aceitável Imagina um jogo maior A quantidade de bugs E problemas Que vai acontecer no jogo Entendeu Então Eu tenho medo Agora olhando Olhando Principalmente Esse último lançamento E ver a Microsoft Fazendo uma aquisição Tão importante dessa E estragar Porque vocês Só estão pensando Na porra do bolso De vocês De jogar de graça Vocês só estão pensando nisso Ai vou jogar no Game Pass Esqueça essa porra Bando de Pô Parece um bando de maluco Cara Entendeu Você tem que pensar Na qualidade do jogo Não importa se você vai pagar Caro ou não No jogo Você tem que pensar Na qualidade Que tu vai ter no jogo Pô Bota isso na cabeça De vocês Entendeu Fico cansado Com essa porra Toda hora Game Pass Game Pass O cara quer jogar O jogo todo cagado Ah mas se eu estiver Jogando pelo Game Pass Tá bom Entendeu Pelo amor de Deus Cara Isso tá acabando Com a indústria Tá acabando Com a indústria De jogos Entendeu Bom Enfim Fica aí As notícias Vou deixar o link Na descrição Fica aí Parte do meu desabafo E agora Sinceramente Cara Vou torcer Para esse bagulho Não acontecer Eu sei que vai acontecer Uma hora ou outra Talvez Não em 2023 Acredito que não aconteça Até a metade do ano Para ela ter que pagar Essa multa Mas vai acontecer No meu entendimento Ainda vai acontecer Só que Agora eu vou torcer contra Porque a Microsoft Pega Olha o primeiro Grande lançamento Que ela pega Depois da Bethesda Porque claro Ghost Story Talk E Deathloop Não conta Quando ela adquiriu Fez a proposta Já tava em desenvolvimento E que engraçado Não tava pra sair No Game Pass Day One Ou seja Teve que vender E os jogos Saíram relativamente bons Concorreu até jogo do ano Agora esse jogo Vai concorrer A pior jogo do ano Esse Redfall Foi só meter a mão Day One E MPs Acabou O estúdio Que foi o mesmo estúdio Acho que fez o Dishonor Se eu não tô enganado Se eu não tiver Falando besteira Enfim Acho que eu já falei muito Mais uma vez Link na descrição Deixa o like Compartilha E caras Eu vou ficando por aqui Forte abraço Fica com Deus É nóis Tchau 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 Obrigado.